Esse é o sinal de stop. Stop pro dólar alto. Stop pro dólar alto e venha pro dólar baixo aqui na Germany. 1,32 aqui na Germany, todos os áudios estão a 1,32. É mesmo? Não pode perder a chance, porque até quem quer dar um presente pra um mês, dois meses, tá comprando pro dólar de hoje pra não perder essa promoção. 1,32 o dólar vale aqui na Germany. Olha, você vai encontrar semi-novos com garantia, são carros revisados, zero bala os carros, né? É como é isso? Esse aqui, 9,7, é um Jeepinho Wrangler. É um Jeep Wrangler, seis cilindros, motor 4.0, airbag, ar-condicionado, som, carro super luxuoso e é um Jeepinho lindo. Olha, é uma teteia esse carro. 5 mil quilômetros. 5 mil quilômetros. É aqui, olha aqui, 5 mil quilômetros, não é mentira não. Você vai encontrar ainda o Eclipse, você vai encontrar a 750. Vai encontrar a Avanti A6, A4, A3, Vectra, Ômega. Na Germany, os semi-novos são revisados com garantia. Então tá, vamos sair daqui do Jeepinho pra falar pra você que aqui o dólar vale 1,32 no zero quilômetro. Você vai encontrar o A3, vai encontrar o A4, o A6, a Avanti, vai encontrar o A8. O carro que você quiser, Audi, Audi, uma marca consagrada no mercado. Fala. Tem um recadinho também. A Germany tem pra todos os semi-novos garantia. E pra você que tem o seu áudio usado, liga pro 61918000 que nós mandamos o Guincho Plataforma e pegar os seus áudios pra fazer, revisar, de repente até que fique por aqui e saia com um novo. Tranquilidade, de segunda a sexta-feira? Das 9h às 20h30. Aqui é a Zebedo Soares. Número 1040 no Tatuapé. Telefone? 61918000 no sábado. É, vamos ver. Nós vamos trabalhar das 9h às 18h. Ah, é o Zerig do Balacubaco no sábado das 9h às 18h, aí abre só na quarta-feira de manhã. Só na quarta-feira de manhã, pela manhã. Então não pode perder tempo. 61918000 e, ó... Traz o talão de cheque. Talão de cheque, não pode esquecer. 1,32 o dólar vale aqui, não perde, hein?